Overnight eventos, há quarenta anos no mercado, aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, smart TV e muito mais, orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp, trinta e cinco, três quatro quatro um, dezenove zero cinco. Carlito Holmes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e wi-fi grátis, preços acessíveis. Informações ligue três quatro quatro um, dezenove zero cinco. Carlito Holmes. Olá minha gente, tudo bem com vocês? Olha, conforme nós prometemos que traríamos aqui o vídeo da prestação de contas do almoço beneficente em prol do tratamento da dona Adalgisa de Souza, que aconteceu no domingo próximo passado, né? Então nós estamos trazendo aí a dona Michele, que no outro vídeo eu falei Sheila, mas é Michele, né? Dona Michele, uma das organizadoras, juntamente com outras duas organizadoras, está trazendo então aí a prestação de contas deste almoço beneficente, né? Também vai falar aqui no canal Fala Ourofino e no canal do J. Barbosa de Ourofino YouTube, as filhas da dona Adalgisa, agradecendo aí a todo o pessoal, todo mundo que colaborou, que compareceu, que participou. E nós agradecemos também o nosso amigo Diego, né? Que fez as imagens, faz as imagens e as entrevistas a respeito deste almoço. Fábio Alexandre, por favor, por gentileza, então coloca aí a prestação de contas do almoço da dona Adalgisa de Souza, põe na tela. A gente teve no bruto o total de R$ 12.819,00, aí tivemos gastos, que os gastos ficou em R$ 2.600,00, R$ 682,66,00. O que são esses gastos? São as bebidas do Crésio, são gasolina, que a gente teve que usar carro, a gente usou muito carro da Thaís, nós precisamos também de muito Uber, o que mais que nós gastamos mesmo, Marisa? Tivemos que comprar algumas coisas que não ganhamos, tipo bacon, vinagre, umas coisinhas que faltou. Para suprir no almoço. Exatamente, para suprir no almoço. E também pagamos o aluguel da chácara, que ficou em R$ 300,00, que dessa vez a gente não teve patrocínio, então foi pago a chácara também. Então, os nossos gastos foram esses. Tivemos também de doação R$ 542,00 em dinheiro. E aí, aqui nesse líquido aqui, entra no valor total que deu R$ 10.679,95, tá incluído os convites, tá... O resumo do almoço inteiro tá aqui. Eu só quis especificar os gastos. E antes de vocês falarem que eu falo demais, eu queria fazer alguns agradecimentos. Vou fazer no geral, mas tem alguns que eu queria falar. Agradecer o Supermercado Baleia, agradecer o Alvorada, que já é nosso parceiro, na pessoa da Ana Cadão, que tá sempre nos ajudando, né, meninas? Agradecer ao Cônico Mauro, que todos os almoços, ele cede pra gente os talheres, os pratos, que a gente não tem. Agradecer também a Neila, Coelho e Carlos, que todo almoço, eles praticamente fecham o almoço pra gente em doação de carne. Agradecer também a nossa equipe, porque as organizadoras somos nós três, mas por trás de nós três tem muita gente. Tem as nossas cozinheiras, tem as voluntárias do bingo, tem voluntário na cozinha. Então a gente tem, não vou falar o nome de pessoa por pessoa, pra não ser ingrato e esquecer alguém, porque muita gente a gente sempre acaba esquecendo. Quero agradecer também em especial as filhas da dona Dalgisa, Ana Paula e a Patrícia, que tiveram com a gente desde o começo do almoço, desde o dia que a Ana Paula me procurou com a dona Dalgisa, até hoje, no encerramento. Então eu queria agradecer muito elas, e tinha mais alguém que eu queria agradecer que eu esqueci. Mas vocês podem passar pra outra, depois eu lembro e falo. E aproveitando o gancho de agradecimento, a gente também agradece a comunidade, que são um povo muito solidário, ajudou com os alimentos, na arrecadação dos alimentos, quando a gente foi pra rua. Sim, em especial o Jardim Patrícia. Em especial o Jardim Patrícia, que nós suprimos 90% da necessidade dos alimentos da gente. Graças a Deus, o pessoal são show. E agradecer também aos comerciantes, porque são muitos os que colaboraram. E aí a gente, vou agradecer um por um aqui, a gente fica tempo aqui no vídeo, né? E dizer que esse almoço foi muito especial, todos são especial, mas esse almoço foi muito especial da dona Dalgisa, porque a situação que ela se encontra, a gente também não quer expor. E é isso, dizer que essa ONG veio mesmo pra ajudar as pessoas que necessitam, né, Michelle? Sim. Se em caso precisar, procurar Michelle. A Marisa e a Thaís também. Que aí a gente vai estar, né, conhecendo o caso, um por um, e analisando, né, Michelle? Sim, a gente... A situação pra poder, de uma forma ou de outra, estar ajudando. É, eu lembrei que eu queria agradecer a Jôzes Tavares, que teve com a gente no grupo também, que ajudou a Thaís na arrecadação das prendas. Muito obrigada, viu, Jôzes? Eu falei da equipe, já não quis falar nome por causa disso mesmo. Mas queria te agradecer em especial, porque você já teve essa experiência também, né? Você sabe a dificuldade que é. Então, muito obrigada de coração mesmo. Se eu esqueci de algum nome, gente, me perdoa, mas eu sou grata de coração a cada um que nos ajudou, viu? Que Deus abençoe e retribua muito a vida de vocês. Eu não tenho nem o que falar, né, porque as duas já falaram com tudo. Então, eu só tenho que agradecer e peço a todos que estão vendo esse vídeo, pra estar em oração, pra que a dona Dalgiza fique bem, recupere, e logo ela possa estar aqui fazendo um depoimento pra vocês também. Amém. Meninas, vou fazer uma pergunta pra vocês. Com tudo isso que vocês já passaram com os amores subbeneficentes, o que que preenche no coração de vocês? Qual é a sensação de vocês com cada acolhimento, com cada caso, com cada pessoa que vocês ajudam? Amor, né, satisfação de dever cumprido, de poder estar ajudando as famílias de alguma forma, assim, não vou falar que a gente somos Deus, né, nós não somos Deus, mas esse dinheiro pode, de alguma forma, dependente da situação onde ele vai ser colocado, suprir e aliviar a dor, porque o dinheiro não é remédio, mas ele ajuda muito, seja na alimentação, seja pra pagar uma cirurgia, ele alivia, diminui o palpador. Eu acho que não tem mais, não tem coisa mais gratificante que ele, de alguma forma, a gente poder estar ajudando, e ver o sorriso da família, na hora que a gente tá ali, entregando esse valor. Porque muitas das vezes, não tem de onde tirar, por mais que trabalhe, gente, o salário, a pessoa pode receber o que for, mas o salário não dá, as coisas aqui, eu, pra mim, que era de São Paulo, o custo de vida aqui em Minas é muito mais caro, então, as pessoas acham, ah, não precisa, as pessoas precisam, sim, de ajuda, e quem puder também tá ajudando, quando a gente estiver pedindo, seja uma prenda, mínimo que for, gente, qualquer coisinha ajuda a gente, Até um tapoer, né? Até um tapoerzinho ajuda a gente. Elas vieram agradecer a todos que estavam dispostos a ajudar, inclusive o Jota Barbosa. Oi, aqui, eu sou uma das filhas da dona Dalgisa, Ana Paula, essa aqui é a Patrícia, e a gente veio aqui, né, através desse vídeo, pra fazer um agradecimento, em geral, a todos, que pôde ajudar, né, nesse almoço beneficente da minha mãe, e, em especial, o Jota Barbosa, que, né, do nada apareceu, né, de um bom coração pra dar essa força, nessa questão da divulgação do almoço, e eu só tenho a agradecer, né, só tenho a gratidão mesmo por todos, né? Então é isso, minha gente, conforme prometido, está cumprida a promessa aí, de trazermos o vídeo da prestação de contas deste almoço beneficente. agradecemos mais uma vez a todos, que, de uma forma ou de outra, participaram aí, colaboraram, contribuíram com este almoço beneficente, a dona Michele, a todas as organizadoras, as cozinheiras, todo mundo, o Diego, fazendo as imagens aí, pro nosso canal, fazendo entrevistas aí, pro nosso canal, quem sabe ele vir aí, um correspondente aí, dos nossos canais, aqui no YouTube, né? Então é isso daí, e a gente torce, né, conforme foi falado aí, vamos orar, vamos pedir, né, pra recuperar, pronta a recuperação aí, da dona Adalgisa de Souza, e logo, logo, brevemente, vamos, se Deus quiser, fazer uma entrevista com ela, aqui no canal. Eu sou o Jota Barbosa, forte abraço, é, do, tá todo mundo aí, muito obrigado, e até a próxima reportagem, até o próximo vídeo, tchau, tchau!